Yeah, yeah, yes Que mais, que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito A gente vem essa aqui, que chegou agora Vai chegar acho que no Brasil ano que vem Aí já encomendei com uma... Caralho, o moleque é como? O moleque é... A frente, tá ligado? Já encomendei, já veio direto, meu fornecedor Meu fornecedor Conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara Mas tô testando ela aí, vamos ver Vou dando o feedback pra quem quer fazer dele Qual que é mesmo, essa daí? Essa aqui, ó, Sony ZV1 ZV1 Dele é um formato que nunca morre, né? Não morre, porque é reality, reality não morre É o Big Brother, mano, Big Brother 20 Nossa Pra mim morreu desde o segundo Morreu lá no do Bambam, lá, 2001 É, que foi o único que eu acompanhei O do Bambam foi o primeiro? Foi É porque é aquilo que eu te falei, mano, a vida real O Igor, eu queria ver o Igor, vida real Tipo, ver a vida real da pessoa, isso não morre A minha é muito chata Né, a pessoa cozinhando Eu quero ver o que ele faz de manhã Eu quero ver como ele prepara o leite dele O café, será que é diferente de mim? Será que ele coça a bunda de manhã? Será que ele arrota? Como o banho que ele toma? Aí eu fiz uns takes no banho A galera adora ver meu cabelo descendo no banho É uma brisa Porque eu falei, é a câmera do Big Brother que eu deixo Aí eu faço uns takes, às vezes, do meu cabelo descendo Então é uma pira de entregar pro público Exatamente o formato do reality Que eu gosto de assistir E pra ela ter a sensação Que quando ela tá vendo meu daily Ela tá vendo ali um recorte Nossa, eu já sei que se eu postasse um vídeo desse Deu aí, tomando um banho e tal Os comentários ia ser tudo Parece Chobaca Parece Chobaca Parece Chobaca Todos os comentários De vez em quando eu posto um... Foi ontem, porra Eu postei um bagulho lá Que a gente tava falando do fone antes da Raze lá Que não era ad Era só o que eu tava falando que o fone era maneiro Aí eu tava sem camisa Aí os comentários, tudo uma fotinha do Chobaca Caralho, cara Porra, essa piada é velhona, cara Acabou de chamar o Chobaca na escola Você tá querendo falar o que você tá curtindo Aí os caras desfoca total E começam a comentar outra coisa É, isso é muito louco Eu nem posto uma story opinando de alguma coisa Que eu falo A pessoa não tá nem ouvindo minha opinião Ela tá olhando o que tá vendo do lado Tá achando alguma coisa pra comentar Falei, então nem posto mais Melhor postar, dar opinião no programa Isso, no programa No programa Que nem uma vez o monarca Ele foi fazer um videozinho Falando que a Thaia fazendo live Ele, pô, não, galera Aqui eu tô em live Eu não sei o que e tal Aí foi mostrar a tela do computador Passou rapidinho assim por um bong E aí ele postou no Twitter Isso foi antes dele falar De que fumava e tal Ah, você só foi dando uns Não, foi sem querer Ah, foi sem querer É, mas eu já tinha vontade de falar mesmo Aí eu nem apaguei Eu falei, sim, eu tenho um bong Aí eu falei, sim, eu tenho um bong Sim, eu tenho um bong Aí desce o aclinho assim Ou uma fumaça assim E aí deixa tudo Não dá pra ver mais nada Aí vem o Alec fumaça Fala, as fumaças falaram por mim Mas engraçado Eu achei que Ia ter repercussões muito negativas Deu meio sair do armário Em questão da maconha Mas não, cara Na real, tipo Tem repercussões negativas Na questão de Acho que marcas Não anunciam comigo, né Ou com o Flow Se bem que Tá começando a aparecer Umas marcas aí, né Mas são marcas Que tem a ver mais Com o público adulto Entendi Mas como que você lida Nada mais justo, eu acho Como que você lida Com o Monarco fumar Num programa Onde você, por exemplo Não fuma É uma dúvida minha É interessante Tipo, de você pensar Se não tem essa parada de Pô, a gente poderia Estar fechando com mais gente Mais coisas Se ele não estivesse fumando Aqui dentro Já passou isso na sua cabeça? No começo Quando a gente idealizou Essa porra aqui A gente sabia Que a premissa da parada Era a liberdade Mas a gente tinha colocado Um de limite Por exemplo O bagulho de maconha Falou assim Cara, vamos fumar Lá no programa 100 Tá ligado? Só que a gente fumou No 80 e pouco Não foi, ô Jean? Foi com Cauê Moura Foi a primeira vez Que ele acendeu uma banza aí Viralizou esse Ah, foi o primeiro? Foi o primeiro Foi com Cauê Foi com Cauê Moura Ah Por isso que teve Todo esse evento Tanto que quando a gente Viu o Elon Musk Fumando no Joe Rogan A gente falou Caralho, um dia Nós vamos fazer Essa porra aí, mané E tal Aí eu Depois Tanto que no começo Também enchi o saco dele Das merdas que ele falava No Twitter Eu falava Caralho, cara Tu vai atrapalhar a gente Não com questão Do patrocinador Mas em questão De conseguir convidado Tá ligado? Mas aí ele me falou Um bagulho Eu falo isso toda vez Ele me falou um bagulho Que eu Cara, é total Mudou minha opinião Na hora Tipo, na hora Ele falou assim Cara, se um cara Não quiser conversar comigo Por causa de uma merda Que eu falei no Twitter Eu não quero conversar Com esse cara Aí eu Porra É mesmo Porque se esse cara Entrar nessas pilhas aqui O cara deve ser um babaca Vai ser um papo de merda Vai ser um papo Que ele vai ficar tentando Lacrar ou algo do tipo É, alguma coisa assim Aí eu Cara, você tem razão Vamos Foda-se Então aí foi a primeira parada O lance do patrocinador Como a nossa premissa Sempre foi a liberdade A gente desde o começo Sabia que ia ser foda A questão de De gente querendo Pagar a gente Pra fazer as coisas Mas também nunca foi um A gente pagou por isso Por muito tempo Mas É um Acho que de todas as paradas Esse é, sei lá Se tiver cinco coisas Que a gente não abre mão A liberdade é a primeira de todas Então nós vamos falar merda Nós vamos Se tiver que fumar Vamos fumar E foda-se Tá ligado? Porque Eu acho que Esse é O diferencial Do meu programa Vocês são autênticos Tá ligado? É autenticidade Eu acho que é a palavra Então Esse é o diferencial Então assim Se Sei lá Vamos lá Magazine Luiza Não quiser fechar comigo Por causa disso Beleza Tranquilo Vou correr atrás do meu Aqui Vou ganhar menos dinheiro Que os outros Vou Mas Esse é o meu formato Esse é o meu programa